Música Fala galera aqui é a Desita e hoje eu estou trazendo uma partida mais uma no mapa favela Que é um mapa que eu gosto bastante Com a Cri Super de Natal Ela é temporária, infelizmente porque eu não tirei a permanente E já até perdi o que eu estava falando E aqui na salinha junto está o Black Luca Fala aí Black Luca E aí galera E o Michael que é o meu namorado E essa linha que eu estou fazendo eu divulguei ela na página Então a maior parte das pessoas que estão aqui na partida são seguidores inscritos É também o mod Wesley aí É tem até o mod Wesley Na partida Nossa eu vi alguém aqui na nossa base Mod Wesley Ih ele virou e me matou ainda Que sacanagem Salve salve Gente, ó quando eu falo que quando eu estou gravando só da merda Não matei ninguém ainda Não deve estar para me pegar nas costas Olha a pão aqui Sim, eu vi ela já Mano, eu estou muito negativa Caralho, esse cara é o que erra Gente, eu não acredito que eu morri Ai 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 Nossa, morreu. Gente, que pipoca. Essa partida tá pipoca, hein? Credo. Nós saímos batendo a base. Caramba. É louco. Caralho! Eles fizeram um corredor polonês ali muito sinistro, hein? Caralho! Nossa! Ai, Jesus! Caralho! Caralho! Meu, tá muito sinistro essa partida. Sim! Caralho! Caralho! Ai, não acredito! É um cara que roubou a linha, ahhh valeu! Bosta? Eu só achei que ia dar pipoca, chateado. Gente, é inacreditável, mas na partida anterior eu fiquei com medo. O que foi isso, tá? Eu juro. Bom, vamos dar isso. Ele tá fazendo barulho no seu microfone, Michael. Tá. Aff, eu tenho uma Trisflex pra cá. Tô dando muito barulho. Tô dando muito barulho. Tô dando muito barulho. Tô dando muito barulho. Tô dando velho e o cara se persegue a granada dele, véi. Tô dando muito barulho. Nossa, eu morri na granada. Pé do time, vamos reagir. Toma a granada! Ah, mas a Trisflex vem perseguindo com essa porcaria dessa pá, gente. Uhum. Já vi. E aí? Gente, eu tô negativa! Sniff! Cara, eu devia ter comprado a porra do colete Você esqueceu? Fica assim? Caramba Ui, morri Nossa, nossa, eu preciso ficar positiva É louco Meu FPS caiu Matrix, moleque O meu cara É louco Ai, munição! Nossa! Ha, ha, ha! Raiva travada não é mal Nossa, que raiva Eu esqueço que eu tenho chute, mano Eu não acostumei ainda Ai, que raiva Toda hora eu esqueço Eu não acredito que ele matou Não acredito que ele matou Que raiva 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 Não Não Ah, não! Ah! Ai, Jesus! Essa partida tá muito feio, meu cabelo. Vou chorar. Chateado, hein? Como o King! Como o King! Nossa, quem jogou essas granadas do meu time em mim? Valeu, cara! Fica tão! Nossa, matou outra vez a parede. Maldade, essa foi o... Eu fui... Caramba! Vai! É... Ah, quase... Odeidita, posso mandar um salve aí? Pode! Vou mandar um salve pro... TFC aí, ó, Rick. E pra Pandora aí. É isso aí, galera! O... 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 A partida já tá acabando. Valeu por assistir. Valeu, galera que participou. Beijo, Pandora. Beijo, pessoal. Obrigadão. Valeu, galera. Falou, galera. Cadê? Perdão. Meu cadê ficou feio. Feio. Tchau, tá? Tchau.